Não vou mais voltar De uma vez Não vou mais voltar Esqueça o que a gente fez Não posso aceitar Dói demais em mim Ver você de costas Saindo assim De qualquer jeito Não posso aceitar Nosso amor era perfeito Sozinho eu fiquei Com uma solidão Brancado no quarto Sem essa paixão Só com as lembranças Que ela deixou Sofri um bocado Com o fim desse amor Ou por mais de uma semana O telefone tocou Uma voz conhecida Do outro lado falou Estou com saudade Quero lhe pedir desculpas Pelo erro que eu fiz Eu estou sem chão Eu estou sem chão Vivendo infeliz Vivendo infeliz Isso é verdade Me perdoe amor Me perdoe amor Me aceite de volta Me aceite de volta Pois eu te amo Volte logo amor Volte logo amor Eu te quero aqui E bem perto de mim Eu também te amo Me perdoe amor Me perdoe amor Me perdoe amor Me perdoe amor Me aceite de volta Me aceite de volta Pois eu te amo Volte logo amor Volte logo amor Eu te quero aqui E bem perto de mim Eu também te amo Estou com saudade Quero lhe pedir desculpas Pelo erro que eu fiz Eu estou sem chão Vivendo infeliz Vivendo infeliz Isso é verdade Me perdoe amor Me perdoe amor Me aceite de volta Me aceite de volta Pois eu te amo Volte logo amor Volte logo amor Eu te quero aqui E bem perto de mim Eu também te amo Eu também te amo Me perdoe amor Me perdoe amor Me aceite de volta Me aceite de volta Pois eu te amo Volte logo amor Volte logo amor Eu te quero aqui E bem perto de mim Eu também te amo 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 Obrigado.